Música Já fui Maria e Madalena Só não pude ser Como eu quis E mal faz Esta cor fingida Do meu cabelo E do meu rosto Se tudo é tinta A vida O tentamento O desgosto Por fora serei como Queira a moda Que vai matando Que me leve em pele e caveira Ao nada Nada me importa Quando, mas quem viu Tão dilacerados Olhos, braços e sonhos seus E morreu pelos seus pecados Falará com Deus Falará coberta de louzes De alto penteado De ruflo e arvilho Pois um expira Sobre cruzes Outros buscando-se No espelho Há oi Seis Há oi Tentos Legenda por Sônia Ruberti